O lançamento oficial do festival Som Manel Passo a Passo 2023 foi feito no Palácio Rio Negro no centro da capital na noite desta quinta-feira. Vão ser três dias de evento com diversas atrações musicais e programação para variados públicos. Entre os nomes da música nacional estão Zé Capagodinho, Humberto, Zé Felipe, Léo Magalhães, Marina Sena, Kelvin, o Cris, Biquíni Cavadão, Murilo Ruff, Padre Fábio de Melo, Israel Salazar e Isadora Pompeu. Ainda devem ser anunciados os artistas internacionais. Nós estamos negociando uma grande atração do pop mundial, referência mundial e uma grande atração da música pop. Eu não vou anunciar agora porque eu estou encontrado muito fascinado, faltam detalhes e eu prometo que nos próximos, próximas horas, próximos dias no máximo, nós vamos anunciar uma grande atração no passado que nós tivemos o Dumbledore. Já foi uma boa atração para quem gosta do Dumbledore. E essa atração que nós vamos anunciar para 2023 é uma atração que vai marcar a história de eventos públicos na cidade de Manaus. O Som Manaus Passo a Passo 2023 será realizado nos dias 5, 6 e 7 de setembro no Centro Histórico de Manaus, tendo como mote a sustentabilidade, ancestralidade e inovação tecnológica. E vai reunir em sete áreas de intervenção cultural mais de 600 atrações locais de diferentes segmentos. E vai ter de tudo um pouco gastronomia, moda, dança, teatro, cinema, música, artesanato, arte circense e muito mais. Para o ano que vem, Davi Almeida anunciou que o festival será antecipado para o mês de julho com uma nova programação. Esse ano, o Som Manaus, ele vai ser em setembro. Ano que vem, nós estamos, vamos antecipar o Som Manaus para o mês de julho. Vou definir a data. O festival de quadro de 15 anos, no final de semana de julho, né? Muito provavelmente o Som Manaus fica para penúltima semana de julho. A gente vai definir. Por quê? Porque a gente estava a pegar o rio cheio. E lá já vamos ter inaugurado um pirante do Salmeida, com várias atrações, inclusive com o PIE. Lá vamos ter eventos náuticos no centro da cidade de Manaus, com muitas atrações. Então, o investimento que nós estamos fazendo para resgatar o centro de Manaus, passa, reviver o centro, passa por esse grande evento, que é o maior evento da cidade de Manaus, imagina. A expectativa é superar o festival do ano passado, tanto em público e inovação. A ideia é colocar Manaus no circuito nacional e internacional dos festivais. Olha, o mais importante é a forma que nós estamos organizando o evento nesse ano. Ela é um pouco diferenciada. O evento, primeiramente, vai ser um evento monetizado. O prefeito já anunciou aqui mais de 15 patrocinadores a nível nacional, que vão entrar com aporte financeiro. Não vai sair um real dos cofres públicos para pagar a caixa de artista nacional. Então, todo o fomento, todos os recursos do erário da prefeitura, será para fomentar a cultura manauara. E o que for vir de shows, vão ser pagos pelos patrocinadores. Esse é um grande diferencial. Fora um complexo, fora uma nova organização que está sendo feita, né, para comportar mais gente, camarote, acesso fluvial que não teve, esse ano vai ter acesso fluvial, para que as pessoas tenham opções para chegar ao centro de Manaus.